Música Olá, boa noite para todos vocês. Neste domingo, o Brasil Esporte já está no ar 23 de março. Agora são 10 e 1 em ponto e até às 11 você vai conferir tudo o que aconteceu em mais um final de semana de muito futebol. Vocês viram uma prévia, mas além desses jogos, vamos também falar muito de Copa Verde. Também tem Campeonato Goiânia e também Campeonato Mineiro. Já vou passar aqui a bola para o André e também para o Pasqueta. Uma boa noite para vocês dois e com tantos destaques. Qual foi o destaque para você, André? Boa tarde. Boa noite. Boa noite, Luciano. Um abraço para você. Boa noite, Pasqueta. Não vou ser ligado na Rede Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É muito bom estar com você, falando aqui no programa mais democrático do Brasil. É, muitos destaques neste final de semana. Campeonato Paulista definida a próxima fase. E o Botafogo de Ribeirão Preto tem uma folha de pagamento de 400 mil reais e está na próxima fase. E o Corinthians, que tem o jogador Emerson Sheik, que ganha 500 mil, hoje só cumpriu tabela e está eliminado. É isso aí, Pasqueta. E para você, qual foi o grande destaque em mais um final de semana de muita bola, muito futebol? Boa noite. Boa noite, Luciano. Um abraço para todo mundo em casa. O destaque é a reta de chegada dos estaduais. Tem muita gente que não gosta. Eu particularmente gosto. Acho que são campeonatos que ainda acirram a rivalidade. Haja vez em São Paulo, com o São Paulo entregando para o Corinthians. E não poderia deixar de destacar o jogo hoje em Madrid. Barcelona e Real Madrid. Um negócio de primeiríssima qualidade. Com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Bale. Foi um jogaço com sete gols maravilhoso. Fiquei feliz comigo de ter assistido o jogo hoje, porque foi lindo. Eu vou até pedir aqui para o telespectador que participa no WhatsApp, que participa no Torpedo, e que vai participar por telefone mais tarde, que interaja com a gente, como é que está o estadual da região dele. Como é que está o estadual aí do seu estado? Como é que está o campeonato aí do seu estado? Como é que está o seu time? E aí a gente vai recebendo informações, passando informações do que está acontecendo por aí. Tem também a Copa Verde, né? Esse que aconteceu mais... Aconteceram mais dois jogos hoje. E já tem um finalista definido. Daqui a pouco a gente fala quem é. É isso aí. Mas então, vamos começar falando de campeonato inglês. Eu sei que vocês estão loucos para a gente falar de campeonato espanhol. Mas espera só um pouquinho, porque teve goleada no sábado. O Chelsea venceu o Arsenal por 6 a 0. A maior goleada histórica de clássicos, né? E eu fiquei com dó do técnico do Arsenal, né, Pasqueta? O Arsene Venguer. Porque ele completou no sábado mil partidas, né? Aí comandando o time do Arsenal. Mas é um dia para ele esquecer de vez, né? Eu não tenho dó dele, não. Não? Não tenho dó dele, não. Porque ele já está lá há mais de 15 anos como técnico. É ele quem monta e desmonta os times. Ele é mais que um treinador, ele é o diretor. E tem um empregão. Não fica com dó dele, não, viu, Luciano? Ah, então tá. O time dele foi, sim, muito inferior ao Chelsea. O Chelsea com valores individuais bem maiores. O Hazard que fez esse gol. O Oscar que fez dois. O Eto'o. O Davi Luiz jogando de volante. Se o Filipão viu esse jogo, olha, tá aí uma boa opção, viu? Para o técnico da seleção brasileira. Davi Luiz de volante. O Luiz Gustavo hoje não vive uma grande fase no Wolfsburg da Alemanha. Pode ser uma grande alternativa para a seleção brasileira. E foi um couro. O Arsenal não viu a cor da bola. Com sete minutos estava 2 a 0. O primeiro tempo terminou 4 a 0. Foi uma taca inimaginável. É, tomou 2 a 0 logo no início e abriu. Aí tomou mais dois e acabou. A chance do Chelsea ser campeão, então, é, cada dia cresce mais, né? Ele é o favorito hoje. É o favorito. Então tá, então vamos falar agora de campeonato espanhol. Meio mundo hoje, gente. Parou às 5 horas da tarde para ver esse clássico Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabeu. Todo mundo estava esperando, né? Para ver se o Neymar seria titular. Foi titular, mas não está sendo aquele Neymar, né? Que nós brasileiros esperávamos. E hoje, mais uma vez, foi o Messi que apareceu. Ele fez três gols, né? Conquistou aí mais um marco, né? Na história dele como jogador. Porque ele passou a ser o maior goleador histórico de clássicos, né? Deixou para trás o seu compatriota Di Stefano. 4 a 3. Esse resultado aí, você acha que não merecia um empate? Esse jogo não merecia um empate, não, Pasqueta? Qualquer resultado hoje seria normalíssimo. Vitória do Real ou empate ou vitória do Barcelona. Como aconteceu. E foi um jogo maravilhoso. Para mim, esse pênalti foi fora da área. Então, o Jair de pênalti foi fora da área. Foi o único que você acha que... Para mim, dos três, o único que não foi. Os outros dois foram. Inclusive, o do Neymar, o rapaz toca ele por baixo. Tem gente que pensa que ele pega... Com o braço, ele não pega no Neymar. O Sérgio Ramos. Mas por baixo, olha lá. Ele desequilibra o Neymar. Então, o Totozinho não pede apoio, né? Eu não tinha visto. Depois que você me falou que eu vi, Pasqueta. Porque todo mundo fica tentando ver se ele puxou com o braço. É, porque nos sites, a maioria está chamando o Neymar de cai-cai nesse lance. Mas são os sites de Madri. Foi um jogaço. E o Neymar, com ele em campo, o Barcelona fez três gols. Ele saiu, o jogo estava 3x3, ou já havia feito 4x3. Mas com ele em campo, o time estava bem, criando bastante. Ele tentou, ele não se omitiu. Ele foi em cima, buscou as jogadas. Acho que hoje ele não foi mal, como em outros jogos, com a camisa do Barcelona, não. Para mim, o resultado foi justo. Foi justo. Não imagino outro resultado pelo que as equipes produziram na partida. Se fosse antes do jogo, poderia dizer que o empate, uma vitória do Real, estaria no campo da normalidade. Mas pelo que foi demonstrado dentro de campo, o resultado foi justo. Vimos o Messi jogando muito, vimos o Neymar jogando muito. E hoje o Cristiano Ronaldo não estava tão inspirado. E até por esse pênalti Mandrake, dado pelo juiz, o resultado acabou sendo justo, a vitória do Barcelona. É isso. E vamos agora falar de campeonato gaúcho, porque o Inter, né, já decidiu aí, vai jogar a semifinal diante do Caxias. No sábado, né, teve esse jogo aí diante do Cruzeiro de Porto Alegre. Lá eles chamam o Cruzeiro de Cruzeirinho, né? E aí, mais uma vitória do Inter. Esse Cruzeiro é do irmão do Ronaldinho Gaúcho, do Assis? Não. Qual que é o irmão do... É o Porto Alegre, né? É o Porto Alegre. O sobrinho do Ronaldinho Gaúcho, que está mais gordo que o Walter. Mais que o Walter? Mais que o Walter de agora? Não, o Walter de antes. O Walter que chegou no Fluminense, não que está lá agora. Ah, entendi. Tadinho, está muito gordo o rapaz. Então o Inter decidiu aí, vai jogar contra o Caxias na semifinal. E o Abel Braga disse que enfim está pronto, está decidido, vai jogar com esse elenco para o restante da temporada. Vai forte para o Campeonato Brasileiro com esse elenco? O Internacional vai. Sim, vai, né? Sempre é um time forte. Ele já tinha um elenco bom, agora tem técnico bom. Show, adorei, André. Fechou muito bem. Vamos agora falar do Grêmio, porque hoje o Barco se destacou, né? Ele é o grande goleador aí do Campeonato Gaúcho. Ele é o artilheiro, hoje fez três gols e todo mundo estava questionando o Barco na Libertadores, porque ele não tinha marcado nenhum gol, né? Mas no Campeonato Gaúcho ele continua dando recado, como dava no ano passado. E hoje ele pediu a música, né? Ele fez três gols e aí no final, na hora que o repórter perguntou, ele não sabia se ele escolheu aquela música da Valesca. Você sabe a música? Beijinho no ombro? Ah não, Barco. É, essa ou o Lepo Lepo Lepo. Aí ele ficou com um beijinho no ombro. Deve ter pedido pra menininha dele, né? Aí foi o gol contra. Aí foi o gol contra. Fez quatro gols, hein, Barcos? Um contra. Um contra. André, então como é que ficou a semifinal? Agora o Grêmio vai pegar o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas que eliminou o Novo Hamburgo, ganhando de 2 a 0. E a outra semifinal internacional e Caxias. O Caxias foi uma semifinal emocionante. Empatou com o Veranópolis 2 a 2. O Veranópolis fez 2 a 0. Aí eles conseguiram empatar o jogo no segundo tempo. O segundo gol do Caxias foi aos 39 do segundo. E nos pênaltis, o Caxias ganhou de 9 a 8. Nossa! 9 a 8. 9 a 8? Bom, é assim, né? Se não termina, eles estavam até agora batendo pênalti lá. Foi uma sequência grande de pênaltis. Você sabe que música eu pediria se eu fizesse três gols hoje? Decida, do Milionário Zé Rico. Nossa, boa mesmo aquela. Não, aí não é um gol contra, hein? Foi dentro. Uma das maiores duplas caipiras desse Brasil. Tem filme gravado na China. É. Então tá. Eu gosto é do Zé Rico. Depois eu vou perguntar pro André qual música ele pede mais antes. André, fala aí da Copa Verde. Vamos lá, da Copa Verde. Hoje empate em 0 a 0 entre o Pai Sandu e o Remo. No primeiro jogo tinha ficado 1 a 0 para o Pai Sandu. Então o Pai Sandu está classificado. Jogo hoje foi emocionante, Copa Verde. E o Pai Sandu está na final da competição. Vai enfrentar o vencedor do confronto entre Brasília e Brasilece. O Brasilece ganhou o primeiro jogo hoje por 2 a 0 lá na cidade satélite do Gama. A Copa Verde vale uma vaga na Sul-Americana? Vale uma vaga na Sul-Americana. Desse ano ainda? Você tem essa informação? É desse ano ainda. Ou só do ano que vem? É desse ano ainda. Desse ano ainda? Desse ano ainda. Então, e é um campeonato que no ano que vem pode ganhar um concorrente forte. Que é o Vila Nova de Goiás. Lindo! Que caiu. O Vila Nova é um time de muita torcida, assim como o Remo e o Pai Sandu. Eu acho que é um time que pode incrementar essa Copa Verde no ano que vem. Porque caiu para a segunda divisão de Goiás. E o campeonato em Goiás é disputado geralmente no segundo semestre. Então, existe um movimento para que o Vila Nova no ano que vem se concentre no começo do ano nessa Copa Verde. Aí depende. Porque a Copa Verde... Não, não existe convite no futebol brasileiro. A lei Pelé e o estatuto do torcedor não permitem isso. É índice técnico. E para participar da Copa Verde é de acordo com a colocação no estadual. Então, aí vai ter que ter desistência dos nove primeiros colocados do campeonato goiano para entrar o Vila Nova. Ah, e você acha que vai desistir? Pergunta para mim. Desistem. Porque o campeonato goiano da primeira divisão é paralelo à Copa Verde. E o Vila não estará na primeira divisão. E assim como esse ano os goianos não participaram, não participarão no ano que vem os que estão na primeira divisão. Eles não tiveram interesse de participar. Exatamente. Pensando assim... Porque se você tira no estado de Goiás o Goiás e o Atlético, que outro time teria condições de jogar duas competições? Agora ficaria bonito, né? O Vila Nova disputando a Copa Verde e conquistando, né? Lembrando que verde, para quem não sabe, é a cor do arquirrival do Vila Nova, Goiás. Bem lembrado, André. Vamos para o nosso primeiro intervalo e em seguida o assunto é campeonato mineiro. E também vamos falar, gente, de três jogadores que andam se destacando no campeonato roraimense. É o Cristiano Natal, o Fred e o Neymar. É verdade, eu não estou inventando. Próximo bloco eu te explico tudinho. Roraimense. Sim, roraimense, saiu. Eu pensei que não ia sair o roraimense, mas saiu. Não. Nesta quarta, na Superquarta, a Rede Aparecida exibe a história deste místico doutor da igreja que lutou contra a vaidade e o orgulho. Você deveria usufruir um pouco mais da vida. Encontrou seu caminho ao lado de Santa Teresa d'Ávila. Solte-se a mim na renovação da família carmelita. Declaro você indigno de ocupar um cargo na ordem dos carmelitas. E transformou o momento mais doloroso de sua vida na mais profunda contemplação de Cristo. São João da Cruz. Nesta quarta, às nove horas da noite, na Superquarta. Caros devotos da Mãe Aparecida, através do seu sim, é possível a obra evangelizadora do Santuário Nacional. A família Campanha dos Devotos é alicerçada na fé dos apóstolos e é continuadora da obra evangelizadora de Jesus Cristo. Seu gesto concreto é a fidelidade. Continue conosco. Com Maria, somos estreiras da evangelização. Campanha dos Devotos. Graça e Luz em sua vida. Abrir horizontes, conhecer, transformar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Cruzar fronteiras, aprender a avançar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Um mundo de conhecimento, pesquisa e produção. Mudar o ambiente pelo pensamento e pela ação. Acreditar na ação transformadora. Acreditar no respeito às diferenças. Acreditar na participação coletiva. Acreditar que é possível fazer. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Fabia Tex, distribuidora de malhas. Desde 1995, pioneira em fabricação de malhas em Goiás. Malhas fio 24, lisa e estampada. Ribana lisa e listrada. BB lisa e estampada. Cotton liso, aberto, tubular e estampado. Fisco lycra e elanca. Além de uma grande variedade em elásticos, linhas e rendas. Desenvolvemos a malha de 1,30m, fio 30, 100% algodão para lençóis. Fabia Tex, a sua melhor opção em malhas. Inovando sempre para melhor atender nossos clientes. Há mais de 35 anos, o Boiadeiro Restaurante Chopperia oferece o melhor, o mais completo e variado cardápio. Pratos quentes, frios, saladas, buffet, self-service e alacarte. E os nossos tradicionais pratos, picanha de sol, feijão verde e a deliciosa carne de sol. Conheça também nosso espaço para confraternizações. Venha passar momentos inesquecíveis aqui no Boiadeiro Restaurante Chopperia. Boiadeiro Restaurante Chopperia. Tradição e qualidade. Avenida Castelo Branco, 627 Setúr Bueno. Próximo à Praça do Cigano. Não dá pra comparar. Desconto e procedência. Meu carro eu vou levar. Não dá pra comparar. Pode vir que eu garanto. Aqui tem oferta de verdade. Gol 1.0 com ar, direção, vidros elétricos, alarme e travas elétricas. Só 26.900. Ótimas taxas. Troca com troco e a melhor avaliação do seu usado. Não dá pra comparar. Eu não disse. Não dá pra comparar. Saga, Saga Buriti. Fortes Empresa tem ampla experiência e tradição. Com atendimento diferenciado, oferecendo soluções e treinamentos. E buscando uma eficiência com mais qualidade em serviços. Fortes Empresa é o nome certo. É especializado em prestação de serviços de limpeza e conservação, limpeza pós-obra. Com serviços terceirizados como portaria, vigia, zelador, jardineiro e mão de obra terceirizada em geral. Fortes Empresa. Avenida José Rodrigues, Parque Amazônia. 3584-5600. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano. Reportagens especiais e discussões sobre a cidade. Mobilidade e trânsito. Os seus direitos. Economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás. De segunda a sexta, meio-dia e meia. Aqui na PUC TV Goiás. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos registrar aqui os primeiros torcedores que mandaram suas fotos pelo WhatsApp, por mensagens. Vamos lá. E se você deseja aparecer aqui no telão, gente, basta mandar sua foto aí para o número que vai aparecer na telinha. Vamos lá, Ari. O Ari lá de São Luís, Maranhão, felizão aí. Ele é torcedor de qual? É Remo. Obrigada. A Brenda Rayana lá de Bacarena, Pará. Isso. Então, Brenda, valeu aí, ó, lindinha. A Carolina e toda estilosa aí lá de Matão, São Paulo, Torce Putimão. Sabe quem é de Matão? Oi? Sabe quem é de Matão? Quem? Não, eu ia dando uma rata, não é de Matão, é de Santa Bárbara do Oeste. Nossa, é bem diferente. O César e Cielo. Que é pé, são pé, são cidades próximas. Então, valeu, Carol, arrasou aí. Vamos, qual que é a próxima? Ó, a Jennifer e a Laine, de Castanhal, Pará. Fofas, adorei. Torce para o São Paulo. Tem mais, tem. Tem o Nicolas e o Lucy Kleber. Diferente o nome. Do Remo, hein? É. Torcedores do Remo. A de Belém. Então, gente, muito obrigada aí pela participação de todos vocês. E se vocês desejam ficar famosos, só mandar aqui, tá? Um fotinho aí no WhatsApp. Fica show, né? André, vamos ler os torpedos? Vamos lá, olha só. André, o meu Bahia ganhou. Manda um alô para o Rodrigo, de Baixa Grande, Bahia. É, ganhou o clássico hoje. E teve confusão depois, né? Teve. Teve confusão. Pancadaria lá. Os torcedores do Vitória com a polícia militar, era para os torcedores do Vitória esperarem. Esperarem, e eles quiseram sair antes, porque o Bahia era o mandante, e aí teve gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, tudo mais. Lamentável. É, o Flamengo passa para as oitavas de final. Tem chance de ser campeão da Libertadores com o elenco atual? Se passar, tem chance de ser campeões? Érica de Fortaleza, Ceará. Tem sim, mata-mata o Flamengo, é custoso mexer com ele. É, ama esse programa, não esqueça do clássico baiano. Bora Bahia. Tiago Souza, de Itororó, Bahia. Obrigado, Tiago. Aí, daqui a pouco nós vamos falar mais do Campeonato Baiano, semifinais definidas. Mengão, bicampeão, manda um abraço para toda a galera de Palmas. Ronan Rodrigues Neto, abraço aí para a galera de Palmas, acompanhando o programa. O Roberto, lá de São Paulo, está acompanhando o programa, um abraço para ele. Eu sou de Surubim, Pernambuco, sou torcedor do Timão. Adorei o Romarinho fazer três gols. Nossa. Daqui a pouco nós vamos falar. Obrigado, Marconi, pela sua participação. Hoje foi um dia típico, né? O que é isso? O Romarinho fez três gols no jogo. Mas ele melhorou, viu, André? Melhorou, né? Melhorou, criou o juízo e nos últimos dias, nos últimos jogos do Corinthians, mesmo com o time classificado, melhorou consideravelmente. O Romarinho, que é de Palestina, no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. A Luciana, que é pioa, ela gostaria de ir em Palestina, porque lá tem uma grande festa do peão. É a próxima em que eu vejo. Assim como Jaguariúna, Barretos e outras em Palestina, tem uma boa festa do peão. Me espera em Palestina. O Gilvão Lopes está acompanhando o programa, ao lado da mãe dele, a dona Salete. Então, um abraço, Gilvão, um abraço, dona Salete, lá em Campo Alegre e Alagoas. Um abraço também para toda Alagoas, acompanhando o programa. Capela Nova, Minas Gerais, está ligada no Brasil Esportes. Mandou aqui, o rapaz mandou o recado aqui, não mandou o nome. Um abraço para a galera lá de Capela Nova. William Rafael, de Belém do Pará, diz que o Papão empatou em 0x0 com o Remo e, como tinha vencido o primeiro jogo por 1x0, passou para a final da Copa Verde. Obrigado, William Rafael, de Belém do Pará. Último, André. Vamos lá. Roberto de Monguaguá, São Paulo. Monguaguá. 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 Volta, Luiz Sobiano, Seleção Brasileira. Nossa. É a opinião do Roberto. É, vamos respeitar, né, gente? Vamos, a opinião é... Vamos agora, então, falar das semifinais do Campeonato Mineiro. E hoje, sem o Ronaldinho Gaúcho, o Atlético Mineiro conquistou uma vitória diante do América Mineiro, clássico, né? 4x1. E como, na primeira fase, o Atlético Mineiro teve uma campanha boa, né? Ele pode perder pela mesma diferença, que mesmo assim, assegura um lugar na final. Atlético Mineiro sem o Ronaldinho Gaúcho, que não é o mesmo Ronaldinho Gaúcho, né? Que jogou pela Seleção Brasileira, mas realmente faz diferença em um time. Pasqueto, mudou muito o Atlético Mineiro do começo da temporada até o momento? A sentindo o time mais... Não, mudou, melhorou, melhorou o jeito de jogar. Mudar é difícil, porque é o mesmo time do ano passado, exatamente. Mas o Paulo Otório fez umas mudanças, assim, na tática? Não fez. O pior que não fez, tá igualzinho do ano passado. Igual, igual, igual. A única diferença tem sido o Ronaldinho, que no ano passado jogou a maioria do ano bem, e esse ano ainda não começou bem. Ele foi, se apresentou na Bahia, tirou a foto na piscina lá com as moças, fez outras apresentações e até agora não se apresentou no Atlético Mineiro. E fez aniversário, sexta-feira. Teve festa, será? Ah, sabe? Ah, nem te conto. E a... Não foi? Hã? Você foi? Não chegou ao convite, não. E a apresentação hoje do Atlético, ela foi tão tranquila contra o América, que o Atlético não jogou tão bem, o Ronaldinho não jogou tão bem, eles ganharam de quatro. E estarão na final. E o campeonato, ele foi disputado na primeira fase com o time reserva, né? Eles chamam lá de time alternativo. Time alternativo do Atlético Mineiro. E agora os titulares entram em cena na fase semifinal e vão garantir participação contra o Cruzeiro, né? Quem jogou, quem jogou bem hoje no Atlético Mineiro foi o Neto Berola. Neto Berola. Que é bom atacante revelado no Vitória. É isso aí. E, já que você falou em Cruzeiro, né? Aos 43 minutos do segundo tempo, o Júlio Batista, com seu cabelo chiquérrimo, fez o único gol da partida diante do Boa Esporte Clube. Vamos ver como é que foi. Não laqueda nada esse Júlio Batista, hein? Nossa, é um tubo por jogo. Porque, gente, o cabelo não mexe. Goma Arábica, Laque, Gel, Gumex, Baba... E futebol, né? Baba de quiabo. Pelo menos tem que jogar, né? Pra usar tudo isso. Eu vou fazer isso no meu cabelo também. No seu? É. O Cruzeiro vai decidir o Campeonato Mineiro com o Atlético Mineiro. Alguma dúvida? Não. Igual no Gaúcho, o Inter com o Gré. Eu vou chegar no ponto aqui. O Cruzeiro corre um seríssimo risco de não se classificar em Libertadores. Se não tiverem muita cabeça e coerência e tranquilidade, sabedoria, podem colocar todo o trabalho do Marcelo Oliveira a perder se o Cruzeiro não for classificado na Libertadores e perder o Campeonato Mineiro para o Atlético. Eu não acredito que vai fazer isso. A pressão vai ser enorme, a pressão vai ser enorme e os diretores do Cruzeiro terão que ter muita sabedoria e não cometerem a burrice de mandar o Marcelo Oliveira embora porque é um grande técnico. Não, eles vão fazer isso, não. E não duvide não, Luciana. Você perde para o Atlético Mineiro um campeonato, não classifica na Libertadores e depois ter sido campeão brasileiro, o torcedor não aguenta isso, não. O torcedor não tolera. Ele esquece o título de campeão brasileiro. O torcedor não tolera, mas a diretoria vai nessa também. E alguns diretores, por pressão da torcida, por falta de conhecimento, cometem esse erro. Se fizerem isso, vai ser um erro danado. Eu não acredito nesse tipo de mentalidade, até porque é muito arriscado. Quem eles vão colocar no lugar do Marcelo Oliveira? Olha o elenco que Cruzeiro tem. Mas o fato de perder para o Atlético Mineiro lá vira uma bomba relógio. Você pode ter certeza. Eu não quero acreditar nisso. Muito relativo isso. Então tá, gente, vamos falar de coisa boa. Nossa, fiquei até preocupado com esse negócio que o passei. Luciana, você veio combinando com a bola hoje, né? Filma a bola aqui da Luciana, gente, por favor. Ai, gente. Que elegância, ó. Pois é, tudo isso pra você. Tons abacaxi. Tons abacaxi. Bola amarela. Tons abacaxi. Tá, tá certo. Tá, pá, pá. Beleza, vamos falar agora de campeonato paulista, né? Marca a testa. Marca a testa. Vamos falar aqui do confronto dos grandes, hoje na Vila Belmiro. Santos e Palmeiras. Vamos lá. Joga o jogo aí, gente. Joga o gol. Joga o gol aí. Porque o Santos venceu hoje o Palmeiras por 2 a 1. Né? Esse jogo ficou com... Ficou com cara de empate. Eu tava torcendo pro Palmeiras empatar aí, mas realmente... Por quê? Ah, porque eu gosto quando o Clássico fica empatado. Ainda mais o Santos e o Palmeiras. Os dois times tão top. É que você não torce pra nenhum dos dois, né? É, e já que você é palmeirense, você gostou. É, o Palmeiras é uma miséria, né? Você torceu foi pra virar, né? Foi, oi. Ah, e o Santos não foi o reserva, foi? A lentidão desse Palmeiras hoje. É, né? Uma preguiça. Uma preguiça, não. O Santos venceu e venceu fácil. Foi justo o resultado? Justo o resultado, merecido o resultado. Melhor campanha do Santos na primeira fase do campeonato paulista. E o Palmeiras ficou com a segunda melhor campanha. André, vamos falar então como é que ficou os próximos jogos que tem aí? É, vamos falar sim do campeonato paulista. Campeonato paulista. Uma cartilha que o André traz. Isso, isso. O campeonato paulista hoje é... Corinthians 3 a 0, Botafogo 0, São Paulo 2, Ituano 1 a 0 na Penapolense. 15 de Piracicaba e Comercial 1 a 1. Santos 2 a 1 no Palmeiras. Osasco 0, Linense 1. Ponte Preta 0, Mojimirim 4. Paulista 1 a 1 no Bragantino. São Bernardo 5 a 2 no Oeste. Portuguesa 4 a 3 no Rio Claro. Mas nós temos aí os confrontos, né? Da próxima fase. Tem? Temos, temos. Temos os confrontos aí da próxima fase do campeonato paulista. Olha aí, ó. O amigo Luciano de surpresa, André. É, ué. Então vamos lá. São Paulo e Penapolense. De horário a definir. Pode ser na sua voz, né? É, deve ser na quarta-feira. Deve ser na quarta-feira São Paulo e Penapolense. Tá. É, só um jogo. Só um jogo. Na casa. É, um jogo no Morumbi, um jogo na Vila, um jogo em Ribeirão. É. É, o Santos e a Ponte Preta, André, o jogo vai ser quarta-feira. Vai ser quarta-feira e em São Paulo também. Amanhã tem uma reunião pra definir os horários. Ah, mas o dia tá decidido, tá? É. Os outros dois é que não estão. Botafogo e Ituano. Uhum. E tem mais um. Palmeiras e Bragantino. Palmeiras e Bragantino. De horário a definir. É, lembrando que caíram pra segunda divisão do Campeonato Paulista, pra A2, né? O comercial, o Oeste de Itápolis, o Atlético de Sorocaba e o Paulista de Jundiaí. É, e lembrando que o Atlético de Sorocaba, ele tava invicto. Tava. Tava. E aí, aconteceu isso hoje. Invicto? Tava invicto. Sem ganhar. Uai, uai. Sem ganhar. Sem ganhar. Sem empatando. Só empatando. Ele só empatou? Só empatou. Só empatando. Só empatou. Ele não perdeu, não? Não, não perdeu. Como é que faz? É isso que eu falo pra você. E quem tá subindo pra Série A2, viu, gente? Não tá no programa aqui, não. É o Rio Preto. Jacaré, couro duro do Oeste. Ganhamos mais um jogo fora de casa, 1x0. Temos 30 pontos na Série A3 do Campeonato Paulista. Então, um salve pra toda a torcida do Rio Preto. E só lamento pela torcida do América lá em Rio Preto. O América tá caindo. É isso aí. É zona do rebaixamento na Série A3. Tá caindo disso, né? Não, eu tô rindo. Eu tô achando ótimo. Eu sou Rio Preto. Você é Rio Preto. É todo mundo já sabe. Verdão da Vila Universitária, Jacaré, couro duro do Oeste. André, campeonato catarinense. Ó, campeonato catarinense. Como é que tá... O Joinville já tá classificado pra fase final. Lá tem um quadrangular pra decidir os dois finalistas. Sim. O Joinville ganhou de 1x0 hoje do Criciúma. Gol do Jael. Baiano Jael, lembra dele? Tá gordo igual um capado. É, o Figueirense 2x1 no Metropolitano. Sim. O Figueirense é o segundo com oito pontos. Já tá encaminhando a sua classificação. Criciúma tem sete. E o Metropolitano tem dois. Não tem chance mais. Aí tem um hexagonal pra definir os dois que vão ser rebaixados. O Havaí deu uma reagida. Ganhou de 4x0 hoje do Atlético de Ibirama. O Juventus perdeu por 2x1 pro Marcílio Dias. E a Chapecoense ganhou de 2x0 do Brusque. Marcílio Dias e Chapecoense tem 12 pontos. O Havaí tem 10. O Brusque tem 8. E o Juventus tem 7. E o Atlético de Ibirama praticamente é baixado. Só três pontos conquistados no campeonato de Santa Catarina. No mais disputado do Brasil. Ó, falou bem demais, André. Mais um intervalo e em seguida o assunto é campeonato goiano. E também vamos falar do campeonato periódico. A gente volta já já. Existe um momento na vida em que uma escolha muda tudo. O caminho nebuloso torna-se uma via iluminada, repleta de sentido. O coração fica completo. A alma fica livre pra construir e conhecer novas histórias. O meu novo encontro com a felicidade veio de uma conversa sincera, decisiva. Que agora eu tenho certeza de que foi uma santa receita. Antes era apenas um sonho. Fazíamos projetos. E agora a obra da Cúpula Central torna-se uma realidade. Já aplicamos um quarto do mosaico. Tudo isso é possível graças a sua participação e fidelidade na família Campanha dos Devados. O revestimento da Cúpula Central é símbolo do nosso esforço missionário. Pois somos com Maria, estrelas da nova evangelização. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Na PUC Goiás, a gente abre horizontes. Conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir, mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças, valorizar a inovação, avançar e preservar. Conhecer pra transformar. PUC Goiás, aqui a vida é mais. PUC Goiás, o mundo é de que faz. PUC Goiás, aqui a vida é mais. PUC Goiás. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. PUC Goiás. Trabalho, família, estudos, trânsito. Com tanta coisa pra se preocupar, a saúde tem ficado em segundo plano. O Vida Ativa te ajuda a cuidar da sua saúde e a prevenir doenças. Não perca dia 5 de abril, a 1 hora da tarde, na PUC TV. De volta ao Brasil Esportes, vamos ler mais torpedos aqui, André? Manda braço. Um abraço pro João Batista, lá de Jacareí, São Paulo. É o que te ligou? É, ligou aqui agora. Diz que tá muito chateado com esse negócio de Copa do Mundo. Na opinião dele, muitos gastos. Enquanto outros setores do nosso país estão carentes, sobre educação, saúde e assim por diante. Obrigado, João Batista, pela sua participação. Manda um abraço pra toda a galera de Ingaí, Minas Gerais. Vocês são nota 10. Assisto toda a grade de vocês. Obrigado aí pela sua participação. Pede pro pessoal mandar o nome e a cidade de onde tá mandando a mensagem. Por exemplo, o Lidenberg diz aqui, ó, tá falando lá de Caicó, Rio Grande do Norte. Já passei pro Caicó, já. Mande um alô e passe aí os gols do meu Mengão. Valeu? Obrigado. Valeu, garoto. Um abraço aí pra toda a galera de Caicó. Agora esse recado aqui vem de Lorena, interior de São Paulo. É pertinho de Aparecida do Norte. Tá dizendo, meu Mengão será campeão carioca e passará da fase de grupo da Libertadores. Muito obrigado pela sua participação, amigo. Um abraço aí pra toda a cidade de Lorena. Agora recebo outro recado de Itapaci, Goiás. Alexandre, o que seria melhor para o Vasco? Melhorar o ataque ou a defesa? E aí, gente? O Edmilson tem dado conta do recado. Eu dou uma arrumada na cozinha. O que é prioridade? Lá atrás, né? Já tem um goleiro bom, o Martins Silva. Nossa, é bom goleiro. Demais. Trocou três, né? Eu contrataria um zagueiraço firme ali pra botar a ordem na casa. Um abraço pro Léo Pretum. Bora, Bahia! Ele é lá de Candeias. Obrigado, Léo, pela sua participação. Aí, outro recado aqui, ó. Leia o meu recado, por favor. Somos santistas e acreditamos no título. Reginaldo e Valdomiro, lá de Santos, São Paulo. Um abraço pra galera de Santos. Boa noite. Se der a Napolina e Goiás, na decisão do campeonato goiano, Arrubra pode crescer pra cima do Goiás? Pergunta do Jonathan Leal. Pode demais. Um jogo em Anápolis, outro jogo em Goiânia. Pode sim complicar pro Goiás. A Napolina tem um time arrumadinho. O que me chateia, André, é que não tem uma mensagem de São José do Rio Preto. Mas, na... Que dia que foi que teve? Durante a semana. Durante a semana. Nossa, mas eu tô chateado demais. Então vem mais o programa da semana. Ah, não. Não, né? Difícil, né, Luciana? É difícil, né? É gostoso. Um abraço pro Mário, lá de Cesário Lange, São Paulo. Obrigado, é torcedor da Ponte Preta, torcedor da Macaca. Olha o Júnior, lá de Teresópolis, Rio de Janeiro, tá mandando recado. Não, a minha é Petrópolis. Petrópolis. Pertinho lá. Júnior, lá de Teresópolis, tá dizendo aqui, ó, mande um abraço pra galera de Terê. E vocês acham que o Santos é favorito ao título paulista? Sim. Sim, S-I-M, sim. Super. Eu ainda tô colocando o Palmeiras. Não, André. O time do Santos é muito arrumado, André. E ofensivo, leve, vai pra cima. O Palmeiras ainda com o Bruno César fora de forma. O Valdívia não tá 100%. Eu aposto no Santos. Um beijo. Também. Clayton Souza de Goiânia, sou fã de vocês, não percam o programa. Mande um abraço pra mim e pra minha esposa Ana Paula. Então, Clayton e Ana Paula, Goiânia, um abraço pra vocês. Então tá, vamos lá pro campeonato Roraimense. Quase que não saiu. Roraimense. Roraimense? Roraimense. E tem um time lá, o Baré, nome de refrigerante bom. Jogou, né, com Boa Vista. E aí venceu Boa Vista, mas o destaque não foi a vitória, gente. Mas três jogadores que tem nomes, assim, de grandes, grandes atletas, né? Começando pelo Cristiano Natal. Vamos ver a foto aí dele, gente? Foi quase Cristiano Ronaldo. Aí, quase. É o Cristiano Natal. Todo pintoso aí, ó, lá do Baré. E também tem o Neymar. Vamos ver o Neymar, se parece com ele, ó. Com mão na cintura. E tem o Fred lá também. E também tem o Fred. Só que o Fred, gente, eu não conseguia achar na internet. Então aí, o campeonato Roraimense destacando, não também pelo futebol, mas também por essas estrelas, né? O Baré tava licenciado, tava dois anos que não tava participando. O Baré é o time que eu torço lá em Roraima. É um time tradicional. Eu torço pra um time em cada estado. Ele tava licenciado dois anos que não tava participando do campeonato. Voltou agora, três jogos, três vitórias. E o Neymar, que foi um jogador formado na Tunaluz, já jogou também lá no futebol do Amazonas. É o destaque do time, menino, tem 23 anos. Você é quem lá no Pará? No Pará eu sou Remo. Não tô bem lá, não. Lá eu sou fora de ser. E em Amazonas? No Amazonas, eu sou nacional. É, hein? Tá certo. Não, e eu acho que você tá certo. Você tem que torcer pra quantos times você quiser. Na Turquia, você quiser torcer pro Galatasaray, pro Sion da Suíça. Eu gosto muito dos campeonatos estaduais e isso faz... Eu torço de verdade pra três times. Eu torço pra dois. A partir do momento que você adquire uma simpatia por determinado time daquela região, você passa a acompanhar aquela região. E você tem uma vantagem que você torce pra dois times em um estado só. Aqui em Goiás, você é Anápolis e Vila Nova, né? Não, eu sou só Anápolis. Sim. Sim. Mentiroso. O único estado que eu torço pra dois times é no Rio de Janeiro. Para o Flamengo e para o Serrano de Petrópolis. É cada uma. Vamos lá, gente. Vamos falar agora de campeonato carioca, né? Começando pelo jogo de sábado. O Botafogo jogou diante do Nova Iguaçu e ficou no empate. Um a um. Botafogo aí que tá super mal no Carioca, mas tá muito bem na Libertadores. Não é obrigação do Botafogo pelo menos ter ficado entre os quatro primeiros no campeonato carioca. Claro que é. Claro que era. Gente, eu acho um absurdo. A situação que o Botafogo tá no Carioca. Eles tiram muita responsabilidade do jogador. Ah, temos o campeonato, a Copa Libertadores. Não vamos. Isso é uma falta de vergonha. Pro Botafogo é vergonhoso ficar nessa posição tão ruim no Carioca. E tá de parabéns a Cabo Friense, que tomou a vaga do Botafogo. Tomou bonito, né? Tomou bonito a vaga do Botafogo. Classificar, classifica. É dependente de quem pega na outra fase. Tá muito cedo ainda, né, pra falar. Tá cedo, tá cedo. Tá jogando onde? Na Colômbia, esses negócios. Jogando onde? Não, André, que isso. Vamos lá. A Cabo Friense é do Fabrício Carvalho ou não? É o Boa Vista? Não, não sei. Depois olharemos. É o atacante que tá indo pro Botafogo. Ah, é? Fabrício Carvalho? É o que teve problema no coração do São Caetano. Ele tá indo pro Botafogo? Tá, junto com o David. Parece que o David não vai mais, mas o Fabrício Carvalho ainda vai. É bom, hein? É bom, maravilha. Então vamos falar agora de Flamengo? Hoje os reservas do Rubro Negro venceu aí por 5 a 3. Vamos ver os gols aí. Pênalti. É isso aí, o Flamengo... Foi o Flamengo e quem? Foi o Flamengo. Boa Vista. Boa Vista. 5 a 3 diante do Boa Vista e as semifinais do Carioca já estão definidas, né? Cabo Friense e Flamengo na quarta-feira. Vasco e Fluminense na quinta. Três grandes na semifinal. Alguns destaca dos três? Claro, né? O Flamengo fez a melhor campanha. Esse Lucas... É o time com maior potencial pra essa semifinal. É Lucas Mugni, né? É. É Lucas Mugni? É o argentino? É. Isso. Isso. Agora que vai ser colocado em prática o regulamento do Campeonato Carioca, os times de melhores campanhas, no caso o Fluminense e o Flamengo, eles jogam por dois empates pra se classificar. Mas se... Olha o Fabrício Carvalho, André. Ah, esse que é o Fabrício Carvalho. É o Boa Vista, exatamente. Ele tem problema do coração. Teve, teve. Tá com 36 anos. Esse cara é um vencedor, né? Esse cara... É. Muito bom ver nessa fase. Exatamente. E superou, né? No Campeonato Carioca, o Flamengo tá comandando. E na Libertadores? Até perguntei pra você sexta-feira, né, André? Caso o Flamengo não consiga classificar só na Libertadores, o que vai significar isso pro Jaime de Almeida? A pergunta agora vai ser pra ele. É um desastre. Um desastre, né? Mas você acha que ele continua no clube? Continua. Acho que continua. Mas será um completo desastre não se classificar na Libertadores. Porque o Flamengo... O Flamengo manteve o time campeão da Copa do Brasil. Teve nos jogos no Maracanã o apoio da torcida. Alguém vai falar, ah, perdemos o Elias, não sei o que tem. Mas não serve como desculpa. Vai ser lamentável pro Flamengo não passar em um grupo que você pega o Leão do México, que é um pouquinho mais embaçado, os outros times, o Bolívar, o Emelec, não dá, né? O Flamengo tá num grupo fácil. Fácil. O Cruzeiro num grupo relativamente fácil. E o Brasileiro pegou o grupo mais difícil. O Grêmio. O que tá se destacando na Libertadores é o Grêmio. Que é o melhor time brasileiro. É o melhor time brasileiro do momento. Do momento, né? Era o Cruzeiro no ano passado. Passou o Cruzeiro. Então agora é o Grêmio do Enderson Moreira. Enderson Moreira que tá arrasando mesmo. Vamos agora falar um pouquinho de campeonato goiano, gente? Vamos falar aí do empate entre a Napolina e Atlético. O certo é falar Atlético e a Napolina, né? Foi lá no Serra Dourada. Foi lá no Serra Dourada, um a um. Semifinal, né? Jogaço, adorei. Esse jogo foi muito bom, gente. A torcida da Rubra foi lá. A Napolina é um time tradicional no futebol goiano. Já se destacou no Campeonato Brasileiro na década de 80. Montou grandes equipes. Chegou à oitava posição da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse gol do Júnior Viçosa. Foi vice-campeão da segunda divisão da Taça de Prata. E agora tá vivendo um momento especial. Ganhou a segunda divisão no ano passado. E agora tem chance até de conquistar a primeira. Tô gostando demais disso. E o Atlético Goianiense é um time em reformulação e que tá crescendo no campeonato. Mas ainda é um pouco irregular. Eu acredito que a Rubra vai pra final do campeonato goiano. O próximo jogo da semifinal acontece domingo que vem em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. E a Napolina se classifica com outro empate. E esse rapaz que fez o gol aí pra Napolina, o Danilo, de 22 anos, é atacante bom e interessa ao Goiás e à própria Napolina. E ao próprio Atlético. Ah tá. Show. E também teve o empate entre Goianésia e Goiás. Goiás jogou fora de casa, um a um. Vamos ver aí os gols. É, o Goianésia... O Goianésia abriu o placar, né? O Goianésia é o time do Romerito, time do Nornato. Sofã. E do Paulo César que fez esse gol aí com um minuto de jogo. Gosto demais dos dois, dos três. O Goiásia foi surpreendido pelo Goianésia logo no primeiro minuto de jogo. É, e começando o segundo tempo, Thiago Real do Goiás, o Meia e Palmeiras, Curitiba e Náutico, foi expulso porque deu uma cotovelada no jogador do Goianésia. E o Goiásia empatou logo em seguida num gol de falta do Davi. Davi Volante, que foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007. Tá aqui no Goiás jogando muito bem o Davi, um a um. Agora, sábado que vem no Serra Dourada, é o Goiás que joga pelo empate pra chegar a mais uma final. O Goiásia luta pelo tricampeonato. É isso aí, gente. Vamos para mais um intervalo. Aí o lance da expulsão. É. Em seguida você vai poder falar ao vivo aqui comigo, com o André e também com o Pasqueta. O número vai aparecer aí na sua tela, então já começa a ligar, porque aqui o vovó não para. Então, a gente volta rapidinho. A gente espera aqui. Próxima terça. O Aparecida Sertaneja traz muitas surpresas no quadro O Padre na Pele do Povo. Lembram do jovem Natan que abraçou o Papa Francisco na JMJ no Rio de Janeiro? Vamos conhecer de perto onde vive esse menino que sonha ser sacerdote. Falei pra ele. Vou me tornar para ele. Eu vou morrer. Eu vou rezar sempre por ele. Não percam. Aparecida Sertaneja. Próxima terça, às oito e meia da noite. Aqui na Rede Aparecida. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Na PUC Goiás, a gente abre horizontes. Conhece e transforma nossos ambientes. Pensar e agir. Mudar o que é preciso. Pesquisar, produzir, desafiar o impossível. Respeitar as diferenças. Valorizar a inovação. Avançar e preservar. Conhecer pra transformar. PUC Goiás. Aqui a vida é mais. PUC Goiás. O mundo é de paz. PUC Goiás. PUC Goiás. Cambre com vestuário completo das melhores marcas. Garrote HB. Pralana. Cure com descontos especiais. Celas, pralaço, tambor e toda a linha de arreios. Uma fabricação própria da Celaria Gaúcha. Quintino Bocai Uva, número 357, em Campinas. Telefone ao 3233 4427. Vamos lá. Vamos lá. Canta uma música internacional. O café moinho fino. Nacional. Toda vez que eu tomava o café moinho fino. Você é planeja então? Toda vez que eu tomava o café moinho fino. Por que você só canta música que tem café? Claro, tem uma coisa mais gostosa que café moinho fino. Quentinho na hora. Aceita. Café moinho fino. A gente gosta mesmo? É de café forte. Nuclear Baterias. Toda linha em baterias automotiva leve e pesada. Várias marcas e modelos. Ligou, chegou. Não percam o melhor da cultura goiana. Todos os domingos, às 11 horas da noite, nós temos um encontro marcado. Programa Rota Cultural, aqui na PUC-TV Goiás. Volta ao Brasil Esportes. Eu já vou dar alô, porque tem gente já esperando a gente na linha. Boa noite, qualquer um falo. Olá, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, qualquer um falo. Oiê, boa noite. Não deu. Enquanto estabiliza a ligação, hoje, campeonato paranaense, ficaram definidos os semifinalistas da competição, na fase quarta de final, o Atlético Paranaense eliminou o Paranaclube. Deu dois a zero. O Londrina passou pelo Jota Malusselli, empatou os dois a dois. Não, ganhou de dois a zero. Ganhou de dois a zero o Londrina. O primeiro jogo que tinha vencido por dois a um, Londrina vai jogar contra o Furacão. O Maringá passou pelo Prudentópolis, ganhou de um a zero hoje. E o Coxa, o Coritiba, venceu o Rio Branco. Golazo lá. Dois a um. E o Coxa vai para a semifinal contra o Maringá. E vai dar coxa. E vai dar coxa. Vamos lá. Boa noite. Com quem eu falo? Beleza. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? De onde você fala? Qual o seu nome? Tudo, graças a Deus. Dá aquela dica. Então, Valdo Lerque de Caixão. Boa Minas Gerais. Então, vamos lá. Dica da Luciana. Abaixe o volume da sua televisão e só me ouça pelo telefone. Ok? Ok. Então, falou. Vai. Seu nome e de onde você fala de novo? Oi? Seu nome e de onde você fala? Valdoir. Valdoir? Caxambu, Minas Gerais. Caxambu, Minas Gerais. Ah, o Valdoir. É o... Não, o Tchê é do... É o Tchê. É o Tchê. É o Valdoir de Caxambu. É o Tchê. Caxambu, do Inter. Ah, isso. É o que trabalha na churrascaria? Não, agora... Agora eu tô trabalhando no... No... Tem a Glória. Ah, então você saiu da churrascaria. E aí, como é que você tá? Agora eu tô trabalhando. Eu saí da churrascaria. Ah, tá. Acompanha a gente há um tempão. E aí, você gostou da vitória do seu Inter? Classificado pra semifinal? Ah, por enquanto tá bom. Já tô gratificado. Alguma coisa pra mudar no time? Ou tá satisfeito com a Bel Braga comandando novamente o time? Ah, eu... Os posseiros, por enquanto, eu tô gostando, né? Da escalação dele. Mas continua assim, né? É isso aí. Mas obrigada pela sua participação, viu, Valdoir? Viu? Manda um abraço pra mim. Manda? Como é que é o nome dela? Tô assistindo vocês aí. Parabéns, tá? Um abração, viu? Obrigada pela participação. Um abraço no André Isaac, ali no Paco Vitor, também. Obrigado. Obrigado, Valdoir. Falou. Tchau. Tchau. Obrigado pela participação. Valeu aí, muito obrigado pela participação do Valdoir. Campeonato Baiano. Hoje o Bahia ganhou de 2x0 do Vitória. O Serrano ganhou de 1x0 do Vitória da Conquista. Catuense empatou em 3x3 com Jacu e Pense. E o Juazeirense empatou em 2x2 com Galícia. Se classificar no Grupo A, Vitória e Vitória da Conquista, como era grupo contra grupo, agora ele se enfrenta dentro do grupo, os dois classificados. Vitória contra Vitória da Conquista na semifinal. E a outra semifinal, Bahia e Serrano. O detalhe é que nesse regulamento, o Serrano, segundo classificado no Grupo B, com 7 pontos, fez menos pontos do que todos do grupo A. Nossa. É como aconteceu no Campeonato Goiano, né? O Atlético que pega a Napolina na semifinal, ele fez mais pontos que a Napolina. Só que a Napolina tem vantagem, porque o Atlético foi o segundo do A, enquanto a Napolina foi a campeão no B. Aí o pessoal começou a reclamar agora. Você pode ter certeza que alguém vai reclamar aí no Campeonato Baiano. Só que na hora do conselho técnico, os caras não levam uma caneta pra anotar, não levam uma agenda, um pedaço de papel. Quer ir lá pra conversar fiado, fazer negociata de jogador, saber se tem dinheiro de federação e tudo mais, e ninguém tá nem aí pro regulamento. Sabia de quem que é a renda em um clássico, você tá entendendo? Quer ir lá pra encher o saco, conversar fiado. É isso, aquele dia a gente levou, eu até levei o bloquinho. Nós participamos de um congresso técnico aqui do Campeonato Goiano. Eu, o André e o Luciano estávamos lá. Os caras vão lá, não sabem nem o que é bola. Então tá, vamos lá. E aí reclamam depois do regulamento. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, você fala com o Wagner? Ô Wagner, você fala de onde? Eu falo de Anápolis, a capital inicial de Goiás. Que pedido, um lado aqui, ó. E aí, Wagner, o que você tá achando do Campeonato Goiano e o Anápolis? Aliás, você torce pra qual time? Rapaz, seu tricolor de coração. Anápolis. Assim como o Edra e o vento caiu, mas ano que vem a gente volta com força total. É, mais uma segunda divisão pro Anápolis, né? Difícil mais que você precisa. O Anápolis é especialista em segunda divisão, né, velho? Especialista, nossa, eu já vi esse time cair demais. Mas depois sobe. Aí depois cai de novo. Vamos ser campeão da segunda. Ô Wagner, que você tá postando, quem vai vencer, quem vai ser o campeão do Campeonato Goiano? Vai ficar pro Goiás de novo? Ah, infelizmente vai ser o Goiás. Porque eu só queria fazer um comentário em cima do Goiás aí, que sempre que tem um time do interior que se destaca, eu não sei se é plantado, se é interesse do Goiás, surge a possibilidade do Goiás contratar jogador do Anápolis, do Anápolis, do time que tiver, como se diz, se destacando, né? E normalmente eu acho que isso é só pra tirar a concentração do jogador. Porque esses jogadores que jogam em time pequeno, vários já tiveram oportunidade de jogar em time grande. E de fato não conseguiram. Aí surge a possibilidade de voltar pro time grande como é o Goiás, e na verdade de mil, acho que o Goiás contrata um. Então, eu não sei se o André concorda, mas sempre aconteceu e acho que vai continuar acontecendo. E aí, concorda? É verdade, tem razão. Acontece, né? Acontece. É isso, é muito bom. É um prazer falar com vocês e até a próxima. Obrigada, Wagner. Uma ótima semana. Olha só, recado aqui lá de Araraquara, o Anderson tá pedindo pra gente mandar um abraço pro pessoal de Araraquara, lá onde tem a Ferroviária, né? Onde tem a Ferroviária, time tradicional do futebol paulista. Estádio Fonte Luminosa. Da Fonte Luminosa, exato. Uma parte de um estádio, né? André Fálida, final da Copa do Nordeste. Um abraço, meu amigo. Manda um abraço pra esse povo goiano. Aqui é o Edalmo Cassiano, torcedor do Esporte Recife. Obrigado. Ele tá assistindo o programa ao lado do filho dele, o Heitor. Obrigado, Edalmo Cassiano. Tá lá no interior de São Paulo. Final da Copa do Nordeste vai ser entre Ceará e Esporte, né? Agora, se eu não me engano, nesse meio de semana já começa a final da Copa do Nordeste. Entre o Ceará e o Esporte. Boa noite, com quem eu falo? Tum, tum. Então vai. Tum, tum, tum. Fala tum, tum, tum aí no Ceará. O Felipe Castro, lá de Vajota. Ceará, parabéns aí para o meu irmão Eduardo. Flamengo tem grande chance de ganhar o Campeonato Carioca? Ele tá perguntando pra você. Pra mim é um favorito ao título. É, um favorito. Favorito ao título. Mesmo tendo a Libertadores. Já mostrou isso na Taça Guarabara. O Santos teve sorte, pois o Palmeiras jogou muito bem. Caros amigos que vocês acham do defensor de esporte, os times brasileiros têm que ficar esperto com eles, não? Os times brasileiros têm que ficar esperto com todo mundo na Libertadores. E esse ano é uma prova cabal disso. Como é que chama aquele que fez os dois gols? O Felipe Gedós, brasileiro, né? É, Gedós. Que saiu cedo daqui. É. Boa noite, com quem eu falo? É o Honório, de Osasco. Ô, Honório. O Honório já ligou aqui, eu lembro de você. E aí, né? É você mesmo. Você traz pro Flamengo ou pro Osasco, Honório? De jeito nenhum, é cruzeiro. Pô, mas você não traz pra ninguém aí, pô? Não. O Flamengo é de Guarulhos, desculpa. É. Flamengo é de Guarulhos e aí tem o Osasco, né? O Osasco, Aldax, que eu achei até que ia classificar, viu, Honório? Não, é só cruzeiro mesmo, não tem outro, não. Ah, cruzeiro, tá certo. Você nunca foi ver o Osasco? O coração é do cruzeiro. Você nunca foi ver o Aldax jogar, não? Nunca fui ver e não pretendo, não. Se for jogar com cruzeiro, você vai. Honório, me dá uma esperança aí pra eu acreditar que o cruzeiro vai classificar pra Libertadores. O que você acha? Olha, Luciana, eu gostaria de só perguntar pro André. Sim. É o seguinte, eu não sei se você tá lembrado, o que disse o diretor de esporte do cruzeiro o dia do jogo lá, o primeiro jogo da Libertadores, ele disse que o cruzeiro, ele ia dar um troco dentro de campo, atropelando todo mundo. Eu gostaria assim de saber o que que ele pretende falar agora, né? É. Sobre as declarações dele. Foi o Waldir Barbosa? O nome dele eu não me lembro, mas eu ouvi tudo que ele disse naquele dia, eu falei assim, ó, vou esperar com tudo agora, né? Porque depois que ele falou isso aí, né? Agora é essa decepção toda, né? É. É. Ele acabou motivando os adversários, né? Com certeza, ó. Eu pensei nesses pontos mesmo, viu? Ah, eu acredito que acabou motivando os adversários com esse tipo de declaração. Agradeço a sua participação, viu, Honório? Honório, que foi a última pessoa aí que a gente vai falar neste domingo. Agradeço a sua participação de todos vocês, ficaram aqui com a gente até as 11 horas. Pasqueta, André, que valeu ele. O Diego lá do Maranhão tá pedindo aqui, mandou um monte de mensagem pra você mandar um beijo pra ele. Ele torce pro Grêmio, lá em São Mateus, no Maranhão. Ô, Diego. Diego. Dez beijos pra você, Diego. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Voltamos amanhã, a uma e meia da tarde. Beijo, fui.